Quero ser o homem que sou Sim, quero ser o homem que sou Essa vã criatura indecisa no mal, indecisa no bem Sempre buscando ventura e sempre à procura das dores também Quero ser o homem que sou Sim, quero ser o homem que sou Com todos os desejos, pecados, receios, rancor e arqueijos Do animal que gargalha e que traz na boca rugidos e beijos Quero ser o homem que sou Sim, quero ser o homem que sou Dos anjos sua luz, das bestas sua igualia Aquele que penosamente prossegue na eterna caminhada Enquanto geme e chora, enquanto mata e mente Deixa ficar atrás suavemente Uma canção de glória pela estrada Quero ser o homem que sou Sim, quero ser o homem que sou